Música Pachão Lígia Tô aqui na cozinha Tá te fazendo? Eu tô fazendo um ensopado de camarão É, mas não é um camarão vagabundo não, vê esse filho É graúdo, cinza, sabe? Ó Pô, é esse que tem mais de vinte aqui na panela Onde é que tu arrumas dinheiro pra comprar esses camarão? Arrumei o serviço, porra É um serviço imundo, mas já é alguma coisa, né? Aí eu tava sujo, fedido Eu tratei logo de tomar um banho e ficar cheirosinho pra quando você chegasse Aô, assim tu me deixa passado Pá, isso aí Pá, isso aí Pá, isso aí Pá, isso aí É, a noite é de boas notícias Escolei o quarto, a pensão do marido e uma amiga Pode ficar lá por enquanto Ela disse que ia fazer uma reserva no meu nome, no quarto número 12 Poxa, é perfeito Lígia, é perfeito Aqui ó, é aprovado Estamos a salvo, Raul Tá cheirando Eu sei, tu meia, mas pode te esperar Não é tu não, camarão Tá, vem aprovar Muito grande Eu sei, mas é tudo desse tamanho aqui Comprei menor que esse não Tá quente Mas tá bom, né, de tempero Tá bom, não? Tá bom 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 Tá bom